e fala pessoal bem-vindos a mais um vídeo hoje eu tô aqui no quintal de casa eu moro ali desculpa tá cansado que eu tava na academia subi um morrinho aqui agora para chegar aqui por isso eu tô falando de jeito mas olha que paisagem pessoal linda demais da conta não dá vontade de pegar uma prancha e esquiar aqui para baixo fala a verdade eu saí esquiando para lá embaixo ó o lago lá tá congeladinho não sei se dá para ver branquinho branquinho cara muito lindo muito 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 mesmo lugar perfeito tá doido só agradecer a Deus o sonho era viver num lugar assim cara só com frio e neve tem um calor calorzinho às vezes é bom também para equilibrar as coisas e aqui esse clima incrível maravilhoso olha só esse que eu falei e não poderia estar num lugar melhor nos Estados Unidos do que aqui no Colorado isso eu falo com toda certeza no mundo todo mundo gostou daqui a minha esposa a bebê minha sogra meu sogro eu falo com todo mundo amor esse lugar como é que não gosta né e tá chegando dois mil e vinte e quatro Deus quiser aí todo mundo conversando com o pé direito e eu sei que tá assistindo o vídeo também começar esse dois mil e vinte e quatro planejamento forte para vir para os Estados Unidos para desfrutar tudo que esse país que oferece belezinha siga firme aí companheiro desistão desistir cê sabe né o segredo é não desistir ali o as máquinas caspadas de rapa neve não tinha usado ela ainda e pediu errado pediu pediu para ler minha sogra pediu para ela minha esposa pediu uma também aí todo mundo achou que era unissex pediu para todo mundo só que a feminina tá a gente tá com a peluja grande em cima ali foi cortou para mim hoje aqui aí acabou com essas peluja que dá uma cara de feminina mas ainda quem vê de longe olha só as pernas vai ficar mulher gostei gostei dela mas ela e a feminina vai usar né cara causando sapatinho molha tudo congelado da gente eu cheguei aqui com o dedo roxo em casa Deus não livre perigo danado e se congelar ela rascou tudo e os gurizinhos brincando ali hoje as marquinhas dos pedidos lá embaixo deles é engraçado para lá já descongelou aqui aqui ainda não foi só o dia inteiro hoje rapaziada agora tá seis graus a massa hoje foi seis se não me engano frio frio brabo por aqui foi menos 11 quando nevou ontem ontem e aqui tá escorregadinho ó tá duro tranquilo rapaz e o medo de cair de cu trancado volta lá viu o cara caindo de cu trancado rapaz e criança na dó que eu fiquei do cara mas eu ri eu fiquei com dor mas eu ri né aí o cara cai de cu trancado a gente não vai rir oxe dá uma risadinha né é errado mas se fosse eu que tivesse caído com o cu trancado eu teria rir de mim e eu também é rir de mim mesmo como que eu não ri olha que bonito eu nunca enjoo dessa vista aqui os cara que mora aqui tem um ano já tá falando que tá enjoado teve um inverno só isso enjoou um dois anos nem enjoei você vai ver se vai enjoar como é que enjooa moço tem um trem bonito desse em jogo quem não aguenta friagem ó tá doido né só é ruim depois que virou um lamaceiro vira uma lama só por Jesus depois rapaz e olha os pássaros ali muito passarinho o passarinho fica ali toca quando eu seria assim fica tudo juntinho naquelas árvores aí vai para o meio do campo fica lá junto e eu achava que eles iam embora mas foi ó e fica juntinho juntinho é o famoso calor humano tá com calor passarinho né e fica junto abraçadinho felicidade por entre eles ó eles voando tá tudo na árvore ali provavelmente o campo dele tá cheio de passarinho no meio direto fica ali ó e o tanto e eu descer o morro aqui para gravar para vocês mostrar um pouquinho desse dessa belezura que a neve aqui nervou pra caramba tô subindo aqui agora olha que lindo olha quem apareceu no vídeo a leiloi olá papai filha oi dá tchau papai pega a neve pega a neve e aí e aí e aí e aí chega vamos aí e aí e fala rapaziada outro dia já eu tenho discussão começar gravando um dia e terminar no outro já tem três dias que nervou quatro dias agora é só o quente Não derrete esse negócio Todo dia eu quase caio aqui Olha o perigo Estamos em trabalhar agora Vamos limpar alguns Acho que quatro apartamentos Vou fazer dois carpetes E fazer uma casa Airbnb Vai ser corrido, mas é bom demais Acompanha aí Vou filmar um pouquinho lá pra vocês do hotel Terminar esse vídeo Esperar a lei aqui pra nós ir Tá descendo ali Eu vim aquecer o carro primeiro Banco, ó Porta não quente Quando chegar tá quentinho O vermelho aqui é do cinto Vou colocar o cinto pra sair Tamo junto Acompanha nosso dia aí Só atualizando vocês Tamo aqui no hotel ainda Tô limpando esse corredor todinho Do apartamento 9 Ao 16 que é na frente Com essa máquina aqui Produto de limpeza aqui embaixo Solta e já suga Sujeira Tira essas manchas Já já Mas mostra mais pra vocês Já limpamos lá fora A lei tá vindo aí A lei conseguiu um sorvetinho Na geladeira aí Que os hóspedes deixou E eu vou comer Meu almoço Um sorvetinho bom desse Múcio, chocolate É sorvete A lei já comeu esse sorvetinho? Já Bom, esse sorvete tava gostoso? Tá Tava gostoso do sorvete? Esse aqui tá uma delícia, viu? Hum, muito bom Não, que eu gosto do sorvete Você já comeu dois Ó Eu quero sorvete Eu quero sorvete Aí pessoal Já escureceu lá fora Não já está Estamos aqui ainda E a Loe tá brincando aqui Cuidando dela Senão ela cai, né Loe? Sim A Loe tá ali Falta a parte de cima ainda Depois a gente vai embora Escureceu Porque aqui escurece 4 e 20 Agora são 5 E a Loe tá brincando na mesa E a Loe tá brincando na mesa A gente tá terminando aqui A parte de baixo já acabamos A lei só tá terminando o banheirinho E a gente vai subir Pra cima Dei uma outra Sotoagem Dei uma toagem Tá lá em leão? Tem um leão aqui também Vou mostrar pra vocês Essa casa aqui é linda Rapaziada Ó Tamanho do brilho bruto Chove aqui aí todinho Passei Na escada Em cima Nos quartos Só pode a gente fazer Os dois banheiros aqui em cima E A roupa já secou É, os dois banheiros É só isso Os dois banheiros e A cama As duas camas E passar um pano no chão Aqui embaixo já passei pano no chão A lei tá ligeirinha ali Corre Corre Aí pessoal já subindo pra cima A lei tá terminando O último banheirinho Vou mostrar aqui fora pra vocês Nossa Tá escuro Acho que tem luz aqui Deixa eu ver Tem Ó que maneiro Top Oi bebê Bonita aqui né Loi Tá frio A gente tá quase na hora de ir embora Ai 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 A lei tá fazendo banheirinho Tô sempre fazendo banheiro Banheiro sempre fica calento É que você faz o banheiro melhor 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 Igual você não tem não Sério aí Negócio de vidro aí É só com você mesmo E ela já comeu De novo Calma Vem trazer o lixo aqui Acabando Já acabamos Olha que linda essa casa Vezinha essa inteira Que é top Welcome A lei manja na cozinha Olha que ela deixou A lei tá comendo Trago nosso Eu começo a gravar os vídeos Vou cortando De um lado Eu só digo De um hotel Tô em casa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Me ativo Vamos lá Obrigado.